E lá vem ela, e lá vem ela, e lá vem ela, toda fobosa Ao som do MC Mouse e eu quero ver você dançar Ela senta, ela aqui, que ela aqui, que ela senta Ela gosta, ela gosta Ela senta, ela aqui, que ela aqui, que ela Euro Ela gosta No camarote No camarote É a mais top De vestidinho curto Não tem quem não olhe Marquinha do biquíni Me faz qualquer um virar E o verão se bronzeia Nas praias do Guarujá Um jeito atraente Menina envolvente Me pegou de repente Ela é peinada Ela é envolvente Me deixou saliente Eita mina assanhada Ela é toda, toda Ela é toda boa Ela é toda boa Ela é toda, toda Ela é toda boa Ela é toda boa Toda boa Toda boa No camarote No camarote É a mais top De vestidinho curto De vestidinho curto Não tem quem não olhe Marquinha do biquíni Me faz qualquer um virar E o verão se bronzeia Nas praias do Guarujá Um jeito atraente Menina envolvente Me pegou de repente Ela é peinada Ela é envolvente Me deixou saliente Eita mina assanhada Ela é toda, toda Ela é toda boa Ela é toda boa Toda boa Toda boa Tchau, tchau